Com a classificação garantida, hoje é dia de lutar pelo topo do grupo. Que jogo é esse? Não saia daí! Fala galera ligada na EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando no City of Manchester Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Manchester City contra a Sevilha. Jogando em casa com todo o apoio da torcida, eles não vão querer fazer feio, né? A campanha deles na fase de grupos tem sido muito boa e podem acabar essa rodada com o primeiro lugar garantido. Jogando em casa com tudo. Jogando em casa com o primeiro dia, ele não vai fazer feio, né? Jogando em casa com o primeiro dia. Ederson no gol, cancela ou entra, com Walker nas laterais De Bruyne vem para o jogo com Rodri pelo meio E Haaland fecha a escalação do comando do ataque Caiu, a campanha de 2018-19 do Manchester City é inesquecível Para dar uma ideia, Vilani, o City quebrou o recorde de time inglês Que fez mais gols em todas as competições Foram várias goleadas, como 6x0 contra o Watford na final da FA Cup 6x0 contra o Chelsea e um humilhante 7x0 contra o Schalke na Champions League Totalizando 169 gols Na tela, a escalação do Sevilla Bono no gol, Delaney será titular com Juan Rordan pelo meio E ainda tem Enesiri comandando o ataque Vamos nessa! Com a saída do Manchester City começa o jogo Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque Se tem campo ele carrega Só fazer, para passar a frente Defesaça do Bono E olha o goleiro, mandou de graça Errou Vai buscar e salva o goleiro no mergulho Escanteio cobrado, atenção Escanteio fechado demais Fica com o goleiro O time não depende de ninguém para passar em primeiro do grupo Vilani, basta vencer hoje para terminar no topo e ter mais chance Para desempatar, atenção Puro tempo de reação, ele defende Faz milagre cara a cara, Caio A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo Debro, Ines, canteio batido Longe, sem direção, toque de cabeça Vem bola para o gol Tem pressão, não pode perder aí Delaney Delaney Com ela, Enzeri Recupera sem falta Foden com ela Prefere ir por dentro Bateu, vai fazer É gol Gol Sai o zero do placar, Caio Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo Estava sim Vilani Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida E a bola entra na gaveta Golaço, Caio Golaço Só dá para o goleiro levantar a cabeça E buscar ela lá no fundo do gol E começa o jogo, toca nela o Sevilha Está perdendo por um gol Zé no jogo Foden com ela Grealish recebe Manda o cruzamento para longe A equipe A equipe desce para o ataque Vai para o gol Defende o goleiro com tranquilidade Parecia bom o chute Ficou fácil A galera grita É para bater Sobre o travessão Que bomba Final da primeira etapa Se essa última rodada terminar assim A liderança do grupo está garantida Caio Ribeiro E é merecida pela campanha que fizeram até aqui Mas tem que manter o foco também no segundo tempo Toca na bola com essa segunda etapa O Sevilha atrás do placar por um gol Quero ver Tem muita coisa para acontecer Foden com ela Direto para o gol Que bomba foi essa Ela passa para fora De pertinho Podia colocar ou não Caiopa Deveria Não precisava de toda essa força dali Isco O City recupera a posse da bola Toque para o De Bruyne Fora Passou perto Quase, quase Para ampliar o placar do jogo Caio E fez o certo Sentiu a brecha E arriscou O Sevilha toca Com paciência De pé em pé Faz a bola rodar Bateu É agora Defendeu Meu goleiro Haaland Aí o Cancelo Passa interceptado Um ataque está morto Haaland De Bruyne recebe De Bruyne Aqui tem goleiro Ele salta para fazer defesa Placa levantada Tem alteração no Manchester City De Bruyne De Bruyne Escanteio batido Pressão Recupera a bola No ataque De Bruyne Intercepta o passe Na hora H Do Manchester City Hoje a defesa foi muito bem Faltou um pouco mais de eficiência Passa no ataque Um Dugan Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Caio Ele pega demais Filani A bola veio de muito perto E ele quase não teve Tempo de reagir Bate de Bruyne Bate de Bruyne Bola para a área Escanteio fechado Ficou fácil Para o goleiro E a rede balançou Em Madrid No Santiago Verdabel É mais um gol Guga O segundo Do Celtic Agora o placar É de 2 a 0 Com 33 minutos Jogados No segundo tempo Não escapa nada Da transmissão Da EA Sports Essa é a Natália Lara Atenção Alteração No Sevilla No ataque Na insistência Pode ser a última bola Antecipe Quarta na área Foden E é falta Para o Sevilla Bater Vamos para a substituição Vem fôlego novo No time Fugiu da marcação E o goleirão afasta Dá um soco Na cara dela Olha lá Canto alto À esquerda Está acabando o jogo Última volta Do ponteiro do relógio Está aí O apito Final Liderança Na tabela Para fechar A fase de grupos Em primeiro lugar Com a vaga garantida Muito boa A campanha Até agora Vilenio Vão para o mata-mata Com o moral Lá em cima E já provaram Que não vieram A passeio Na tabela Caio Rala Jogou fino O time ganhou E ele meteu o gol Vilenio Então não dá Para criticar Mas ele perdeu Algumas chances Hoje E isso podia ter Complicado o jogo